Meu nome é Luana Maranhão. Meu nome é Vinícius Ferreira. Meu nome é Yane. Eu tenho 25 anos, eu sou aluna de design da César School no primeiro período. Tenho 20 anos, faço o primeiro período de design aqui na César School. Tenho 20 anos e faço design aqui na César School no primeiro período. O meu maior sonho hoje está relacionado a ajudar pessoas. Eu estou diante de várias oportunidades, eu quero experimentar o máximo possível, mas eu sei que quando eu chegar lá eu vou querer ocupar um espaço onde eu posso ajudar pessoas da mesma maneira que eu fui ajudada em algum momento, sabe? No futuro, eu pretendo trabalhar na minha empresa. Eu quero abrir uma empresa, uma marca de moda, de sapatos especificamente, que inclua todas as pessoas que se sentem excluídas, de certa forma, pelo mercado. O que eu mais gosto aqui na César School é a oportunidade de me relacionar com os meus colegas de sala, também pessoas de outros períodos. Então a dinâmica que atualmente nós temos de fazer projetos, seja com a nossa turma de design, quanto também de ciência da computação, isso promove uma maior interatividade nesse campo de relacionamento. Eu quis vir estudar na César School porque a César School é uma referência na área e quando a gente pensa em futuro, a gente quer sempre o melhor possível para o conhecimento. Então eu queria vir para cá justamente por causa disso, por ser a referência. O Fundo Educacional me ajudou porque eu tenho uma doença rara chamada mucopolisacaridose, tipo 6, e a minha mãe, quando descobriu, ela não tinha como trabalhar. E aí eu cresci, a minha família somos 4, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, e não seria viável pagar a mensalidade da minha faculdade. Então o Fundo Educacional me ajudou a ingressar na faculdade. O que mudou a minha vida depois de ter iniciado a graduação aqui na César School foi em termos de a expansão das oportunidades, né? Porque eu já estou incluído num parque de tecnologia, qual já oferece oportunidades. Então uma vez que eu estava aqui nessa instituição, ainda mais oportunidades apareceram, seja de dialogar com outras pessoas, ou de ter acesso a profissionais super incríveis, acesso a mentores. Também de ver que eu poderia trazer projetos que eu tinha antes, incluir eles aqui na School, de ter oportunidade de ainda mais levantar e de procurar novos caminhos para esse projeto, por exemplo, uma vez que eu estou num contexto onde tem muitas pessoas férias e massas. Então acredito que foi muito nesse sentido. E também de ver que independente do perfil, independente do histórico da pessoa, seja por conta de sexualidade, seja por conta de cor ou de condições financeiras, todo mundo tem liberdade, todo mundo tem espaço para ser o que você é, por exemplo. O que eu espero do futuro após eu terminar a graduação é eu quero entrar no mercado de trabalho com segurança, sabendo que eu estou confiante naquilo que eu estou fazendo, numa empresa boa em que eu seja reconhecida. E em relação aos estudos eu quero me aprofundar mais, não quero me distanciar do conhecimento dentro do design, fazendo uma pós-graduação ou quem sabe um mestrado no futuro. E aí